Lá em casa todo mundo toma conta de mim O meu pai, minha mãe, minha irmã e fim Eu quero o mundo, eu quero do meu jeito Skateboard sempre em conceito Quero respeito com a minha identidade Ter liberdade, manter a humildade Viver sempre na paz Eu quero mais Viver sempre na paz Eu quero mais Eu quero tudo, escola, cinema Depois da noite é só no esquema Mulher e vida esperando só Tenho detalhes, sou de menor Eu quero mais Viver sempre na paz Eu quero mais Viver sempre na paz Minha mãe, por favor, saca só Tente entender o que há com o menor Você é linda e muito exigente Não quero ser político e nem presidente Porque eu não quero que ninguém me eleja Pra ser mais um corrupto na capa da veja Eu quero mais Viver sempre na paz Eu quero mais Viver sempre na paz Eu quero tudo, escola, cinema Depois da noite é só no esquema Mulher e vida esperando só Tenho detalhes, sou de menor Eu quero mais Viver sempre na paz Eu quero mais Viver sempre na paz Viver sempre na paz Eu quero mais Viver sempre na paz Viver sempre na paz Tente entender o que o senhor Veja, volte na paz Viver sempre na paz Viver sempre na paz Obrigado.